Então, pessoal, para vocês se situarem aqui, aonde que nós estamos com relação ao nosso aplicativo, ou de repente o aluno pulou uma aula e tudo mais, veja que já estamos na reta final aqui dele, certo? Aqui eu vou selecionar a pergunta, beleza. Aqui, qual que é o que eu estou fazendo no problema? Se eu clicar nesse cara aqui, vejo que ele está aceitando como uma opção, e na verdade ele não pode aceitar como uma opção, certo? Que nem aqui, vamos pegar um próximo, esse cara aqui, não pode aceitar como uma opção, ok? Eu estou clicando aqui, não pode, então o que nós temos que fazer? Vamos ter que curtir esse problema. Então, analisando pela lógica, o que seria? Eu estou pensando aqui com os meus botões, pessoal, que no momento que a gente clica nesse botão próximo aqui, veja o que eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo então que o meu botão na opção tal fica falso, mas eu acho que aqui, nós também poderíamos colocar aqui, vamos botar aqui um begin, na verdade, e um end aqui, porque eu acredito que nós teríamos que botar mais uma opção aqui, que seria o seguinte, o meu listbox item da opção, aliás, esse aqui, deixa eu voltar aqui, é da opção C, né? É da opção C, porque meu listbox item da opção, da resposta C, é isso? É a opção C, tudo bem, ponto, vamos usar aqui então enable, deixa eu ver aqui, enable falso, para ele não ter a opção de selecionar, se é que vocês estão me entendendo, o que eu estou querendo dizer para vocês, então esse aqui, vamos dar um ctrl C, ok, aqui, se não, se não, aqui botamos o begin aqui de novo, aqui, botamos um end aqui, então, o LBI da opção C, ponto, enable, dois pontos igual a true, certo? Então, seria o que, pessoal? Seria isso aqui, ó, seria exatamente isso aqui, então, vamos dar um ctrl C aqui, tá, agora a gente, vamos pegar, fazer para o D aqui agora, ctrl V, então, o D, o D, o D, o D, e o D, e para finalizar, faremos isso aqui, ó, o E, né, ctrl V, vejam, pessoal, que na verdade, é o que eu estou imaginando, tá, eu estou, na verdade, implementando e gravando o vídeo aqui, ao mesmo tempo, não cheguei a testar isso aqui tudo, tá, apesar que eu já implementei esse tipo de sistema, mas, sabe como é que é? A gente esquece, né? Vamos lá, então, deixa eu pensar aqui, então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, vamos clicar aqui nesse, ó, opa, vejo que ele, na verdade, ele continua aceitando, mesmo eu não, ó, vejo que ele está aceitando igual, então, vou ter que pensar uma forma, como é que eu faço para resolver esse problema? Não sei, não sei mesmo, Talvez, talvez, botando, então, como invisível, talvez, deixa eu tentar fazer isso, em vez de opção enable, botamos a opção invisível aqui, pode ser que isso resolva o problema, então, pessoal, eu vejo que a programação é é uma coisa de louco, né, porque tem toda essa questão aí, ó, agora sim, ó, vejo que eu não consigo clicar, estão vendo aqui? Porque ele está invisível, então, engraçado que o enable, eu botei false, ou seja, não poderia aceitar, talvez seja por causa daquele label que eu tenho ali, eu não sei, tem que ver, mas tudo bem, aqui, ó, aqui não tem opção, o resto, eu posso selecionar qualquer uma, aqui, ó, beleza, ó, não consigo selecionar as outras, somente aquela, e aqui, tá, verdadeiro, beleza, bom, beleza, show de bola, show de bola, é isso aqui mesmo, pessoal, então, olha o que vocês vão fazer, esse, tudo isso aqui, a gente implementou para o botão próximo, né, então, eu vou tirar esse cara daqui, né, eu dou um CTRL C, e vamos implementar também lá no show, tá, um show aqui, aqui, ó, form show, estão vendo, para que, então, ele executa, vai substituir todo esse código aqui, por aquilo, veja que está redundante o código aqui, depois a gente pode criar um método à parte, daí copiar os dois, e coisa e tal, para otimizar um pouco o código, tá, mas assim, agora, eu acho que está perfeito o nosso quiz aqui, se tu quisesse implementar isso aqui, numa prova, o professor quer criar um aplicativo, pergunta e resposta, e colocar ele na web, né, na App Store, acredito eu que já está prontinho aqui, para vocês, para utilizar, tá certo? A única coisa aqui que eu acho que não está muito legal, e que você poderia fazer diferente, e deveria fazer diferente, é com relação, pessoal, a questão aqui de, veja que eu sempre, a primeira pergunta é sempre essa, né, a segunda é sempre essa, a terceira é sempre essa, então, vira um pé no saco isso aqui, né, pessoal, dali a pouco o cara até decora a sequência, não tem graça, e talvez, até para o aprendizado, não seja tão interessante, então, o que a gente poderia fazer, seria implementar aqui, um, um número aleatório, ou seja, em vez de ele pegar essa sequência, bem do jeito que ele está fazendo aqui, veja que aqui, na verdade, o que ele está fazendo? Quando eu vou para o próximo, ele simplesmente vai para o próximo, inclusive esse cara aqui, esse botão próximo aqui, está errado isso aqui, vamos botar aqui, é só próximo, estamos aqui, só próximo, e outra coisa, que está errada, ele tem que estar desabilitado, tem mais uma coisinha aqui, que agora, que eu estou me sintonizando, certo, por quê? Porque se tu rodar esse cara aqui agora, depois a gente começa a ver a parte dos aleatórios, se tu rodar esse exemplo aqui agora, olha o que vai acontecer, por exemplo, veja que o próximo já está aqui, ou seja, não respondi nenhuma, certo, e daí, se respondeu 7, 7, se acertou 0, errou 0, então, não tem fundamento, se respondeu 7, se acertou 0, errou 0, então, por quê? Porque esse cara aqui está ativado, então, o que a gente pode fazer? a gente manda desativar esse cara aqui, onde é que está aqui? Enable, a gente manda desativar ele, e somente quando eu clicar numa das opções aqui, é que esse botão próximo aqui, ponto enable, aí somente assim, aí que ele vai ficar true, certo, aí que ele vai ficar true, meu Deus, true, ok, ctrl c, vejo que, vejo que, que, que isso aqui, agora eu estou tendo que fazer para todos os botões, isso aqui, não está uma coisa muito legal, não, então, vejo que toda mudança, eu estou tendo que implementar para todos os botões, o ideal seria a gente ter um método meio que único, que fizesse isso, né, mas, por enquanto, vamos fazer assim agora, e claro, que depois que eu clicar nesse cara aqui, depois que eu clicar nele, ele volta a ficar false, né, então, depois que eu clicar nele, vejo que aqui, que ele foi para o próximo, então, depois disso, vamos botar, ele vai ficar false de novo, vejo que tu tem que ter uma lógica, na verdade, não é uma lógica muito apurada, mas pelo menos ter um sentido de lógica da coisa, senão, tu não consegue saber para onde que vai, nem para o ano que vem, então, ó, beleza, vamos, próximo, beleza, eu não consigo avançar, enquanto eu não selecionar uma pergunta, agora sim tem fundamento, ó, mostrou aqui, próximo, eu não consigo selecionar aqui, não consigo avançar, enquanto eu não responder, a não ser que eu criasse um botão de pular, né, alguma coisa assim, aí fica a cargo seu, aí, de ver se é uma coisa interessante, ou não é interessante, de qualquer forma, eu não consigo selecionar as opções que não tem, não consigo para o próximo, enquanto, beleza, agora sim nós temos um exemplo, show de bola, e, ao meu ver, pessoal, agora a única coisa que falta, é ele gerar um número aleatório, ou seja, a pergunta, em vez, desta pergunta vir, vamos ver aqui, em vez desta pergunta vir aqui, eu vejo que está sempre fixo, eu até já decorei aqui, qual que eu tenho que marcar, por quê? Porque está fixo, então, isso aqui é uma coisa que deveria vir de forma aleatória, e é isso, então, que nós vamos ver aqui na nossa próxima videoaula, está certo? Dali a pouco, tu pode ter uma opção, uma opção é ele acessar, essa ordem, ordem de criação, um, dois, três, a outra, tem uma opção de código, e assim por mais, assim por diante, está certo? Um abraço, até mais, tchau.